Top Culinária Pesca Dinâmica Hoje eu vou apresentar um Top Culinária, que é o Carpate do Peixe. O Renio gostava muito desse quadro no programa, né? E agora estamos na quaresma, então é uma boa pedida, né? Para esse prato nós vamos precisar de filé de tilápia, pode ser robalo, tucunaré, limão, cebola, alcaparras, sal, queijo parmesão para ralar e um bom azeite. O filé do peixe, ele tem que estar um pouco congelado, porque é mais fácil para você cortar ele. Você vai cortar em filézinhos, em tirinhas, né? Para você arrumar o carpate, então é mais fácil para você cortar ele. A cebola é em rodelas. Mais fácil, melhor. Vamos fazer uma cama de cebola. Todo o prato. Um pouquinho de sal. Linho. E a zé. Dá uma amassadinha assim, para pegar bem. Agora, vamos cortar o filé do peixe. Essa é uma paca bem afiada, da preferência, uma fileteira. É como se fosse fazer um sashimi. Vai colocando a mão na frente, assim, para não desmanchar o formato dele. Você vai pegar bem, ó, pega ele inteiro. Sal. Limão. Estante de limão. E o caparras bem picadinhas, ó. Estalha bem, ó. Arrega um pouquinho de azeite. Azeite é essencial. Para finalizar, o queijo parmesão. Esse daqui é um queijo parmesão brasileiro. Ele é mais molinho. Esse prato, eu aprendi com o reino. Ele faz muitos anos nisso. Mais de 20 anos. Agora que eu finalizei o prato, a gente coloca ele na geladeira. Para a gente comer ele bem raladinho. Azeite é o prato, eu aprendi com o reino.